Olá pessoal, Alex aqui da Demais Imóveis, você viu aí pessoal que paz, sossego e tranquilidade gente, passarinho cantando, muito bom pessoal, o bairro aqui é Guacira, mais aquilo que eu falo, região aqui do São Fernando, Bopiranga mais conhecida aqui para vocês terem uma ideia pessoal, coluna de férias do Banco Itaú ou condomínio Belize, tá? é o endereço desse imóvel, dessa edícula, 10 por 28, o muro que vocês estão vendo é o muro da casa, tanto aqui da direita como da esquerda, tá? 280 metros de terreno, área construída vai estar aí na descrição, chapéuzinho aqui na frente, calçada já cimentada, rua pavimentada gente, olha que gostoso que você tem aí, dois dormitórios você tem aí, dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e tem a lavanderia também, que ele não encostou na parede, né gente, ó, para vocês terem ideia gostoso, viu pessoal, muito bom aqui a região essa edícula aqui pessoal, até o mar, 700 metros então a localização é muito boa pertinho aqui da Avenida Sorocabana, é uma avenida aqui que você pega ônibus vai ali para o Balneário Gaivota, ou vai ali, vai pessoal, para o centro de Itanhaém, que é o mais certo, né? ali tem os bancos, as lojas ali, né? comércio mais forte mas é muito gostoso aqui, ó, você tem terra, você tem aqui o cimentado, garagem aí, vocês viram pessoal, bastante carros, vocês conseguem colocar aqui a casa, a edícula, é tudo laje, madeiramento, vocês viram por cima ali, telha romana e o muro, como eu falei, tá vendo? Ó a extensão aqui dessa varanda que você tem aqui ó, tudo madeiramento telha romana pessoal, hoje é dia 25 do 3 de 2024 deu praia, tá? fica aí até o fim, eu vou mostrar aqui a minha saída aqui a região aqui, muito boa eu vou até o condomínio, passar por frente o condomínio Belize e a coluna de férias ali do Banco Itaú e tem imagem de drone aqui dessa praia que você vai usar valendo lembrar, pessoal, que tá perto aqui do Bopiranga, do Pinheirinho quiosque, requinte, tudo de bom, viu? vai soleiro aqui em granito tudo com grade as portas, janelas vitro, é tudo madeiramento tá? aqui as grades já pro lado de dentro lembra que eu falei? tudo em laje, ó casa tava fechada casa de veraneu, não tem imóveis, né? é realmente aí pra vender, tá, pessoal? pagamento à vista estuda a proposta a gente tá levantando a documentação aqui pra ver se aceita financiamento bancário se aceitar, ajuda bastante, né? facilita, né? você pega aí, pessoal 60 mil de entrada aí você já consegue comprar esse imóvel se aceitar financiamento bancário, tá bom? aqui é um dormitório piso que vocês estão vendo eu mesmo piso a casa todinha tem essa parte pra você fazer na parede ó, e aqui, ó tem esse espaço tá vendo? a casa pega a ventilação geralmente as edícula edícula, né? o pessoal encosta na parede isso aqui não ele deixou essa área aqui de luz é uma área de ventilação ele aproveitou fez ali, pessoal, o tanque que eu já vou mostrar, né? aqui uma porta sanfonada a cozinha já acoplada aqui com a sala, né? ó, tudo com vitro aqui de madeira e grade a cozinha tem esse revestimento fora a fora da ponta ali, né? e aqui, ó porta de alumínio com chave que vai aqui pra parte dessa área aqui, ó tá vendo? o sol pega bastante tem um todo aqui pega a ventilação tem o tanque revestimento espaço pra máquina lavar aqui em cima tem um solto também aqui já é o dormitório, tá? então você tem essa área aqui, pessoal ó jardim de inverno área de luz e aqui tá o segundo dormitório esse já é maior que o outro, tá? ó, tudo em laje casa tá fechada tá, pessoal? ó, tem esse reparo pra fazer mas não tem segredo o piso aí tudo com piso frio, né? muito bom, pessoal espaço pra piscina espaço pra fazer outra casa faz uma área gourmet na frente ali bonita se quiser colocar uma piscina você vai ter o verde a piscina área gourmet 700 metros a cozinha bancada aqui em granito já com camadeira, né? aqui o vitro a grade 700 metros é o mar, tá? rua tudo pavimentada a calçada já tudo cimentada também pessoal, insiste aí se estiver ocupado manda mensagem de liga que vale a pena e aqui tá o banheiro ó, soleiro aqui em granito o banheiro todo com revestimento até o teto o vitro ali com a grade, né? aqui cantoneira não é um box mas é elvenaria aqui, né? olha aí, gente ó, tudo prontinho ó e aquele que eu falo pessoal pagamento à vista gostou? manda a proposta vou mostrar um pouco mais o quintal lá e vai lembrar que eu vou até a praia pra vocês terem uma ideia tá? a localização aqui onde é bonito do hoje deu praia como eu falei, né? tudo de laje é grande, né? é 10 por 28 é 280 metros de terreno tem essa parte todinha aqui, ó toda coberta, né? olha como é a Sabesp e a Eletro o pessoal faz tudo do lado de fora não tem necessidade é o padrão antigo ainda se quiser colocar o moderno já é bonito, né? merece mas faz tudo pro lado de fora, tá? é uma rua sem saída é legal também quem entra quem sai todo mundo quem tá aqui os vizinhos já ficam sabendo, né? mas seguro, né? tá aí, gente, ó o muro, como eu falei é todo muro aqui da casa à direita, à esquerda e à frente passa uma máquina aqui o mato cresce rápido, né? mas é um bom espaço que você tem aqui, ó terreno excelente também, viu? um bom terreno aqui na rua tem casas boas também tudo pertinho, viu, gente? que bonito que você fica aqui, ó tá vendo? essa posição aqui é pro mar cimentado e é isso aí, pessoal mais um vídeo da Demais Imóveis pessoal agenda uma visita sei que não é inscrito se inscreva compartilhe comente pessoal e fica aí até o fim vou aparecer aqui na câmera tá aí o Alex tá aí, gente aguardando vocês aqui jóia aprovado, viu, pessoal? pode comprar que é coisa boa, tá? vamos comigo até a praia lá e já finalizo o vídeo tá bom, gente? até mais tchau, tchau sana tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Here we go Turning all the wrongs into rights Here we go You can take me there too This life is all we know Oh, I can't stay If you can't let it go I never really know what's going on And even when you're next to me I feel like you are gone